Quando você anunciou que estava indo embora, amor Foi tão difícil, tão difícil de eu compreender Que sob o seu olhar eu já não mais cabia Que não queria mais comigo envelhecer Então vitei o mundo como nunca antes Ergui minha cabeça, encarei meu viver Espero que algum dia, apesar da distância Alguém mande notícias minhas pra você E aí, verá que eu já venci, amor Verá que foi uma sorte E posso até sorrir Sorrir, sorrir Eis aprovados nove Então vitei o mundo como nunca antes Ergui minha cabeça, encarei meu viver Espero que algum dia, apesar da distância Alguém mande notícias minhas pra você E aí, verá que eu já venci, amor Verá que foi uma sorte E posso até sorrir Sorrir, sorrir Sorrir Eis aprovados nove Eis aprovados nove A chuva dos nove Amém